Então segunda rodada aqui, eu tô de pretas contra a República Dominicana. Joguei com esse cara no Continental, joguei de brancas, foi uma partida dura. Foi uma das que eu mais gostei no Continental, foi uma partida muito legal. Eu acho que eu joguei bem, foi difícil, né? Mas então, o Darcy jogou a primeira rodada, né? Vamos falar como é que funciona um torneio por equipes. Vamos subir isso aí pro YouTube também, já tirei essa dúvida do pessoal. Como é que funciona um torneio por equipes? Cinco jogadores, né? O Olimpíada é assim, quatro titulares e um reserva. Geralmente por ordem de rating, então o quinto jogador acaba jogando menos, é normal, né? Como tem uma diferença mais ou menos grande do nosso quarto tabuleiro, né? Que era o Diamante, ou eu que seja, que tava parecido com o Diamante, do Darcy, é esperado que ele não jogasse tantas partidas, né? Porque é um torneio por equipes e o que se depreza sempre pelo melhor desempenho da equipe, né? Então é normal. Tem equipes que o jogador joga uma rodada e não volta nunca mais, né? O quinto tabuleiro. Tem equipes que os cinco tabuleiros são muito equilibrados de rating. Aí é esperado que tenha mais rodízio. Na Georgia, em 2018, todo mundo jogou um monte de partida. Nem sei quem era o reserva na época. Acho que era o Felipe, talvez, de rating. O quinto rating. Mas ele jogou várias partidas. Jogou, sei lá, acho que todo mundo jogou oito, sete partidas, assim. A maioria jogou, né? Então a gente revisou bastante porque era uma equipe mais homogênea. O Darcy jogou a primeira. Na segunda, ele não jogou contra a República Dominicana, que era um match que a gente era bem favorito. Aí nos matches mais equilibrados, assim, ou mais difíceis pra gente, a gente tá vendo que o equipe com força total, né? Isso é natural, esperado. E deu uma diferença a mais pro Darcy também, porque quando ele foi bem no Brasileiro, ele tava com quase 2.500 de rate ainda, né? Ele perdeu bastante rate nesse meio tempo, tava com 2.440. É uma diferença muito grande aí pro Diamante. Era esperado que ele não jogasse tanto, né? Ele jogou contra a Bangladesh, e ele fez uma partida boa até certo momento, depois não jogou bem no apuro. E acabou perdendo essa, né? Teve mais uma situação dele entrar, mas ele acabou não jogando. Tinha mais uma situação que a gente até conversou que ele ia entrar no match seguinte. Até ele acabou, preferiu descansar. E aí foi isso, nos outros matches que a gente pegou, né? Inglaterra, Índia, Ucrânia, eram matches muito duros, né? Então, a gente tá entrando com força total e torneio por equipes é assim, né? Agora sim, claro, era muito melhor pra equipe a gente ter um jogador que tivesse mais próximo ali, que pudesse entrar mais, né? Com certeza. Mas, é isso, ele classificou pelo Brasileiro, ele tava num nível diferente do Brasileiro que ele tava na Olimpíada, né? Então foi outra circunstância, mas foi normal, assim. Todo mundo de acordo. Todo mundo na equipe tava bem em relação a isso, né? A gente tem um jogador quinto, mas ele seria bom, mas seria bom muitas coisas, né? A gente jogar sempre com a equipe titular é ruim porque a gente fica mais previsível também, né? Enfim, mas é isso. Mas aqui, segunda rodada... Não, com certeza, Azoros, exatamente, porque... O diamante teve uma sequência ruim, né? Pode acontecer com qualquer um da equipe, teve uma sequência ruim e era muito importante ter uma reserva, porque... É muito bom o dia de descanso. É muito bom quando você tira um dia de descanso pra você ir pra cabeça, você dá uma relaxada, né? Só que a gente não tinha muito essa flexibilidade, daí... Prejudicou, né? Por isso que ainda foi, pô, mais incrível ainda, né? O resultado que a gente conseguiu, porque... A gente teve essa dificuldade que outras equipes não tinham, né? De ter... Uma flexibilidade maior de colocar o quinto tabuleiro ou não. Mesmo, né? Com tudo isso, enfim. Bom... Então, a Trompovski aqui rolou... Pode ser até um vídeo separado esse, não sei, sobre a Olimpíada. Não sei se precisa... Pode ser junto com esse, né? Às vezes pode ser até um corte separado. Ah, ele jogou o Trompovski aqui. Corajoso, cara, né? Jogou a abertura brasileira aqui. Contra o Brasil. Porque o Nagoschort não jogou... Ele tem jogado muito pouco, né, André? Ele tem jogado muito pouco. Faz tempo que ele não joga a Olimpíada, eu acho. Eu joguei em D5 aqui, que é um lance que eu gosto bastante. É, eu lembro que, assim, eu preparei bastante com esse cara. Ele jogava mais Piondama, assim, principal. E eu vi algumas de Trompovski. E... E eu lembro que esse lance, eu me arrependi muito de ter feito. Depois só ficou legal, até depois. Mas essa é uma das poucas linhas que eu jogo... Bastante em parte das classes. E também jogo bastante online esse lance. E eu me senti um pouco vulnerável ali de... De ele ter acessado umas partidas minhas e ter preparado, né? E era uma linha que faz tempo que eu não revisava. Eu achei que ele ia jogar um cavalo D2 aqui. Eu tava esperando um cavalo D2. Ele tinha um lance 1E3. Só que ele tomou. Uma linha que eu conheço bem, sem problemas. Só que esse C4, quando eu tomo... Essa é uma linha... E aí, até vamos falar de outro assunto aqui. Que é a coisa de... Pra quem joga online... E joga presencial também. Como que você usa o xadrez online? A seu favor, né? Você jogar... Sem partidas de Blitz em um dia só. Tiltado. Não é legal. Não vai te ajudar em nada, né? No teu jogo. Vai se divertir. É uma diversão boa. Agora, se você consegue jogar Blitz... Se for mais tempo, melhor ainda. Rápidas, melhor ainda, né? Agora... Analisando os seus jogos... Se você puder, é claro. Se tiver um treinador, melhor ainda. Mas você mesmo. E checar um pouco das aberturas que você joga. E se você tem um nível um pouco melhor, né? Você joga um torneio... Se você é jogador de competição também. É... Eu acho que aí é legal. Você... Fazer a prática online. Se você tem um olhar crítico das suas partidas. Então, assim... É claro. Faço milhões de lives. Jogo muito Blitz. Eu costumo revisar um pouco as linhas que eu jogo. Mas tem coisa que você esquece às vezes, né? Tem coisa que você esquece às vezes. E essa é uma linha... E vocês estão cansados de ouvir eu falar isso já, né? De falar... Putz, como é que joga aqui mesmo? Ou... Mas não porque eu não estou lembrando. É uma linha que às vezes me incomoda. E eu esqueço de olhar. Então, tem algumas linhas que incomodam você. E você esquece de estudar direito, né? Essa é uma delas. Eu lembro que eu joguei muito isso aqui online. E eu sempre esqueço qual é o jeito certo de jogar. E eu nunca estudo de um jeito que fica claro pra mim. Porque às vezes você dá uma checada rápido. E isso não te dá um conhecimento real mesmo, né? Então, essa é uma linha que eu falei... Putz, essa linha mesmo é uma que eu já joguei na online. O cara tem parte da minha. E eu não lembro bem como é que joga do jeito certo, né? Eu já tinha umas... É aquele perigo de você aprender a dirigir às vezes... Muito antes de tirar a carta. E ter uns hábitos ruins aí, né? E criar uns vícios de direção. Tipo isso, né? Você cria uns vícios de jogar Blitz. Então, eu tinha medo de ter criado um vício. Porque a linha que eu tinha na cabeça... Eu não tinha certeza se era vinha certa, né? Enfim... Pensamentos ali que eu tive, né? Eu joguei C5. Eu lembrava que era o lance. Tomei em D4. Ele tomou. Tem um dano H5 interessante aqui. Eu acho que agora... Mas tudo bem. Aí ele por D4. Bispo G7. Cavalho 2. Eu gastei muito tempo. Eu gastei muito tempo aqui. Rock. Então, eu tento lembrar. Porque eu lembrava... Dessa posição eu lembrava. F5. D5. Cavalho E5. Essa posição eu lembrava. E depois de Cavalho E5, B3... Eu estava na dúvida primeiro como chegar nessa posição. Eu digo isso para contar um pouco como é que funciona a parte da preparação, né? Eu acho que consegui ser bem mais prático do que eu sou normalmente nas partidas. Mas nessa eu gastei tempo. Por dois motivos, né? Primeiro que eu estava tentando lembrar mesmo como é que chegava na posição. É uma posição... Não é uma posição delicada, né? Mas é uma posição com desequilíbrios aqui. Ataquei o peão, né? E aí Cavalho E5. E aqui ele está jogando muito rápido. E eu falei, cara, certeza... Eu nem olhei depois. Eu falei, certeza que nessa posição eu joguei um monte de partida online até aqui. Que é a linha principal, né? Então, eu tinha medo do cara ter preparado ainda, né? E mais num fato até que foi... Vamos dizer... Impediu que eu pensasse isso antes da partida. Eu falei que ia ser curta a análise ainda, né? Mas é que esse cara preparou muito mal comigo no Continental. Eu já conhecia ele, né? E aí quando ele começou a jogar lance rápido, preparou. Eu falei, pô, não é possível, né? O cara jogou uma linha ruim comigo no Continental, né? Claramente ele não tinha o hábito de preparar. Mas era a Olimpíada, né? Enfim. E até outro negócio. Passou o Pepe Cuenca do lado e começou a ver a partida. E eu... Eu... Não, eu ganhei no Continental. E eu vi... Eu viajo muito também fora da partida, às vezes, né? Eu tinha visto que o Pepe Cuenca postou... Postou... Que ele tava indo pra Índia treinar uma equipe. Postou na internet, sei lá, no Insta. Não, eu viajo muito, né? Só que eu não lembrava qual equipe ele foi treinar. E ele começou a assistir muito a partida. Daí eu não sabia se ele era técnico da República Dominicana. Porque eu lembro que ele postou... Que, ah, não sei o quê, tô indo como treinador de um país. E eu falei, putz, se foi um cara desse nível que preparou ele, vou ficar tenso. Eu tava ficando tenso agora, né? Eu acreditava que a posição era boa pra mim. Eu tinha quase certeza que a posição era ok pra mim. Eu tava meio preocupado, né? A posição... Sei lá, posso levar uns ataques aqui, né? Ele começou a assistir muito a partida. Mas, no fim, ele não era técnico deles. Ele era técnico, sei lá, de qual equipe, né? Só que eu acho que ele era de uma equipe... É... Da América Central mesmo. De um outro país da América Central. Não, foi uma viagem isso, né? Eu não lembro por que país que ele era técnico. Mas ele era de algum outro país da América Central. Enfim, eu tinha uma dúvida aqui. Principal, que é jogar... Depois de pensar 20 minutos se o Pep Cuenk é o técnico da equipe ou não. Dama D6. Era só um transeúrbio. É que ele ficou muito encanado com a partida. E, tipo... Beleza, né? Ele tava no... A gente tava no salão... No salão B, né? Nessa hora. Então, assim, é um salão que não tinha muitas estrelas, né? Se você tem uma noção de como era ruim o nível do salão... O salão 2... A gente tava na mesa 1 do salão. Ou seja, nós éramos as estrelas. Ou como a gente definiu lá... Nós éramos os melhores dos piores. Então, assim... Não tinha muito quem assistir na Olimpíada, né? Naquele salão 2. Então, as nossas partidas eram talvez uma das melhores, né? Que tinha. Só que ele ficou muito encanado com a partida, né? Aí eu comecei a pirar um pouco nisso, né? Enfim... O que eu lembrava... Era que o Dama D6 era uma ideia... Só que eu não sabia se era com ou sem A6. E eu comecei a analisar o cavalo B5... Que é uma viagem completa aqui... Mas eu achei que era um lance chato... Pra ele passar o cavalo pra cá... Só que tá tudo tão instável na posição dele aqui... Acho que é A5 o lance aqui... Eu comecei a achar que tava um pouco desagradável, né? E não é tão fácil assim... Porque tá vindo um cavalo G3, bispo C2, né? Eu tava com medo desse lance aqui... Mas eu consigo jogar de várias maneiras diferentes aqui... Não, A6 eu não quero jogar nunca... Porque abre muito aqui... Fica muito fraco, né? O que o Pep Coenca jogaria aqui? Técnico de Porto Rico? Aí, ó, Matheus... Obrigado pela informação... Pô... Aí vocês tem que me dar um crédito de... Possivelmente confundir Porto Rico com República Dominicana, né? É informação que eu vi totalmente por acaso, né? Tipo, eu vi... Uma semana antes... Sei lá... Cinco dias antes que ele postou, né? E eu vi que era um país... Tipo, como é que eu vou saber, né? E aí o cara começou a ver a Porto Rico e eu falei... Pronto, é República Dominicana, né? Não, merece um crédito, né? Não, não é igualzinha... Informação que eu vi por acaso, né? Não tem nem... Nem tinha que ter visto essa informação, né? Enfim... Eu joguei A6 no fim das contas... Pra jogar com a Dama D6... Que não é um lance muito preciso, mas ok... Ele jogou Torre 1, Dama D6... E aqui ele começou a pensar... E aí eu fiquei feliz... E o Pepe Coenca sumiu... Aí eu comecei a... A parar das minhas viagens... Exatamente, né, doutor? Não, o problema é que o crachá da Olimpíada... Não dizia de que país você era... Assim... Se você é jogador, sim... Mas técnicos não dizia... Se você é jogador, eu tinha lá a bandeira e tal, né? Mas se você é técnico, talvez só assim... Capitão só... Não sei se ele tinha capitão ou... Técnico, acho que tava escrito, né? Eu vi isso... Eu tentei ver... Se ele tinha uma blusa, alguma coisa, né? O crachá... Mas ele começou a pensar aqui... Aí eu vi que ele também tava... Fora aqui já da preparação, né? Bom, ele jogou cavalo D4... Que acho que não é um lance bom já... Ah, não, esse tá ok... Tocou bispo D7, isso... É que eu tava um pouco incomodado com algumas coisas... E depois eu percebi... Que o A5 era melhor, às vezes, até... Pra dar uma B6... E tentar fazer um A4, né? Não podia levantar e perguntar se é técnico da delegação? Ah, não... É perguntar pra quem isso? Eu não posso conversar com o capitão... Com o meu capitão, né? Não, não... Mas ele não tava sentado ali... Porque, geralmente... É que como era segunda rodada também... Que, assim... A gente tem os jogadores ali... E, do lado... Tem três cadeiras... Três cadeiras... Tem o árbitro... Cada match tem o árbitro... É legal isso, né? Aí, além disso... Tem o capitão de um time e o capitão do outro... Então, assim... Tinha o nosso capitão... Né? O Priyadashan, o indiano... E tinha um capitão dos caras também... Então, tinha um cara sentado ali... Que era o cara da República Dominicana... Só que eu não sabia se ele era só o capitão... E tinha um outro cara que era treinador... Que podia ficar... Já não faz sentido a história, né? Porque não ia poder ter... O cara não vai poder ficar lá... Se ele é só treinador e não capitão, né? Eu já tinha um cara lá do país dele... Sentado, né? Eu já tinha informação suficiente... Pra saber que não era ele, né? O técnico... Era um cara que eu nunca vi na vida... Mas... Pois é... Mas, enfim... Ele tinha um lance que eu não lembro qual que era... Que me incomodava aqui... Não sei se era bispo C2... Cutucando aqui... Só que ele jogou esse... Eu achei que era um lance decente... Mas era um lance ruim aqui... Eu achei que era boa essa troca pra ele... Não sei da onde... Eu tinha que ignorar aqui... Então, o plano aqui... Ah, lá é jogar torre C8... Às vezes expandir aqui mesmo... É buscar estabilidade... Expandir... E... Esse peão é fraco, né? O branco tem uma iniciativa pequena... Tem esse peão... Pode ser um alvo, às vezes, né? Enfim... Eu não sei bem o plano, né? Mas, assim... O preto tá bem aqui... Eu tô à vontade... O único incômodo mesmo... Era atacar o peão do C5 rápido... É... Eu tava tentando... Achar o caixa... Não coitou... É... Verdade, né? Essa era boa, né? Falar... Pô, o cara tá... O cara tá atrapalhando aqui, né? Bom... Cavalo F3... E aí eu puxei cavalo G6... Que não foi muito legal... Podia manter... Eu não queria deixar ele trocar aqui... Tudo bem... Cavalo G6... Ele veio H4... 2C8... Que tá bom... Dama D2... Eu gastei bastante tempo... Eu não cheguei a ficar... Super apurado... Ah, não... Essa eu fiquei super apurado... Não, essa foi a pior de todas... No controle de tempo... Eu acho que eu... Administrei muito mal o tempo... Eu tenho o cavalo E5 aqui sempre... Eu não queria voltar o cavalo pra cá... Não lembro por quê... Torre AD1... De novo o cavalo E5 é muito bom aqui... Pra trocar... Trocar... Bater aqui... Tô de olhar aqui... Re H8 ou IG8 até... Eu avalei mal aqui... Joguei bispef6... Dama H6... Eu voltei... Ele voltou... Voltou não, né? Jogou lá... Claro que eu não quero empatar aqui... E eu joguei... Eu queria fazer dama F4 aqui em algum momento... Enfim... Joguei lá... 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 Dama F6... E aqui ele tinha que trocar, eu acho... Trocar... Trocar e H5... Porque eu fiz nessa hora... Porque agora o pinhão vai ficar caindo... Mas ele podia fazer cavalo E5... Que era o lance da posição... Mas eu ia tomar... Tomar, ganhar o pinhão... E aqui tem compensação ainda... Pra ele... Eu não entendi isso, né? Eu achei que eu ganhava um pinhão só... Só que ele jogou esse... E agora... A gente... Tá no 21 aqui... Cês lembram, né? Na Olimpíada... No lance 40... Você ganha meia hora... É... Só que tá no lance 21 aqui... E a gente tinha uma hora e meia... Pros primeiros 40 lances... Nessa hora... Eu e o meu adversário... Tínhamos cada um... Dois minutos, assim... Essa hora... Ele pensou um monte também... Monte... Isso eu sabia que ele pensou também comigo no Continental... Virou um pingão aqui... Virou uma várzea completa aqui... A gente jogou do 21 até o 40... Sem pensar quase... Só na Crescimo... Os dois tinham dois minutos aqui, né? Não, agora que eu lembrei da história... Tem que ver depois no chess.com... Mas a gente tinha pouquíssimo tempo... Máximo 5 minutos... Foi um apuro muito infinito essa... Será que ele olhou pro indiano também? Aí eu tomei H4... Ele veio o cavalo E5... Aí eu torri CD2... Defendi o bispo... Eu vi D6 aqui... Eu não achei que não me impressionava muito... Mandei E6... E aqui... Cavalo D5... Era um lance... Era bom esse lance, inclusive... Qual que era a minha solução com esse lance? O que eu ia fazer aqui mesmo? Eu ia tomar... Lá... Porque se tomar... Ele toma de dama e vem um dama E8 aqui, né? Aí eu... Não sei se eu tinha visto tudo isso... Toma, toma... E dama D6 esse... Mas eu ia jogar dama G5 aqui, eu acho... Não, como é que é essa linha? Deixa eu ver o que eu enginho aqui... Eu não lembro... Eu não ia jogar dama D6 aqui... Eu tinha uma outra ideia aqui... Não, cavalo D5... Eu tinha um outro lance aqui... Não lembro dessa análise... Não, pode ser que eu pensei nisso então... Eu não lembro disso não... Não, desculpa... Eu tenho que tomar de dama, né? E aí dama D6... E segue tenso ainda, né? Eu tô muito aberto aqui... Mas eu tô com P1 a mais... E tem o dama G6 passando... Não lembro dessa análise não... Eu sei que ele tomou em D7... E aqui eu podia ter tomado em D7 direto... Só que eu achei que ele jogava esse... Pra defender o rei, né? Que tem a cravada... Só que eu mandei esse intermediário... Que eu achei maneiro... Dama G6... Eu lembro, cara... Que eu fiz esse lance... Fisicamente tenso, assim... Foi um burro estranho esse... Eu fiquei muito tenso... Eu não costumo ficar tenso, assim... Tipo, fisicamente, né? Óbvio que eu fico nervoso... Mas eu lembro que eu tava fazendo os lances meio... Inseguro, sei lá... Eu lembro que eu tive esse dama G6 meio assim... Eu acho que eu tinha menos de um minuto aqui... Nessa posição... Aí ele bispo D5... Ele tava esperando, né? Pra defender ali... E aqui... E por D5 ganhava... Era esse? Não, como é que era? Isso, E por D5 ganhava, é isso... Era impossível esse lance de achar... Porque toma, toma... Toma essa no mate... Ele tem jogado uma D5... Eu vi essa posição... Eu vi até torre 4 aqui... Só que aí... Ele faz... É... G3 mesmo, não? Isso, G3... E eu não vi como é que seguia... Eu nem vi que eu tava perdido... Mas eu vi que isso aqui não era bom pra mim, né? G3 e... Não tem mais ataque... Não, eu vi, eu vi, eu vi a ideia, né? Porque eu falei... Bom, toma, toma ali... Torre 4 parece que ganha imediato, né? Inclusive o G3 é a única aqui, né? Que é uma interferência bonita, né? Mas aqui o lance correto eu nem sonhei, né? É Dama G4... O que ameaça a Dama G4? É Dama G4 pra jogar Torre 4... É um lance impossível esse, né? Primeiro que é um lance lento pra caramba... É... O cara tem um peão D coroando aqui... E isso aqui tá 5 pontos pro preto, né? Pra Torre 4 agora... E aí quando G3... E aí quando G3... Eu vou ter um Dama F3, assim... Não, isso é impossível, é impossível... Ninguém jogaria isso... Se você dá 2 minutos pro calça... Ele não vai jogar isso nunca, nunca... Isso é uma sequência impossível... Porque é um plano lento... E você tá estragando a poção completamente, né? Eu tô ameaçando fazer esse... Pra ameaçar mate... É um lance lento pra caramba, né? Mas eu tomei em D7... É 3 minutos, quem sabe? Eu achei tranquilo aqui... Torre D7... Eu tô bem estável na estrutura... E... Eu achei que tava pertíssimo de ganho aqui... Mas não tá... Ele jogou Dama F4... Que é legal... Aí... Eu queria muito jogar Bispa F6... Eu fiquei com medo de... Ficar uma tensão ainda nessa posição... Aí eu joguei um lance que eu... Eu tava 30 segundos aqui, né? Eu não queria jogar Dama G4... Porque eu dou essa casa pro cavalo, né? Eu queria muito fazer esse... E manter na estrutura... Mas ele tinha alguma sacanagem ali... Que me incomodava... Mandei esse... Trocou, trocou... E ele mandou um Cavalo E4 maneiro aqui... E aí se tomar... Cavalo F6, cheque, né? Ah não, eu podia ter tomado aqui... Mas eu achei que era... Muita raça fazer isso com pouco tempo... Não avaliei bem essa posição aqui... Eu achei que era perigoso isso... Eu tô super... Meio descoordenado... Tô com duas por uma, né? Mas torre D5 tá meio... Estranho aqui, sei lá... Talvez cavalo G6... Eu vou reagrupando aos poucos, né? Não parecia tão promissor assim... Eu joguei torre D8... Parecia firme... Porque esse cavalo C5... Torre D6... Cavalo B7... Torre D5, né? Como é que é isso aqui? Como é que é? Cavalo C5... Não, eu jogo ED... Desculpa, ED, né? Eu jogo... E aqui sim eu tô... Mais firme com o bispo F8, né? Se bem que é parecida a linha, né? É, porque torre D6 eu não posso, né? Cavalo B7 ele joga, né? Ah, isso pode também... Ah, desculpa, eu jogo esse agora... Isso... Eu não lembro se eu vi isso... Mas esse eu vi depois da análise... Tô lembrando aqui... Não lembro se eu vi isso na hora... Agora a mesma posição tem o peão dele a mais, né? De D... Aí ele jogou esse... Aí cavalo F5... Voltei... Cavalo C5... Torre D6... E ele tomou... Lá... Tô mandando 32... Tô mandando um apuro violento aqui... Mas aqui eu dei uma aliviada já... Só que torre D1 eu achava muito chato ainda... Muito chato pra eu ganhar... Porque eu vou ter que trocar as 2... Tentar fazer um G3... É bispo de cor oposta, né? Tem cavalo ainda... Mas é uma posição difícil pra caramba... Ele tomou de bispo... E esse foi um alívio grande, né? Ele tá super... É muito perigoso tomar de bispo, né? Ele quis manter... Esse é um erro... De alguns jogadores... Quando eles pegam um jogador mais forte... Eles concorrem sempre... Tem gente que quer trocar muita peça, né? Tem gente que é o contrário... Quer complicar sempre... Falar... Pô... Quero sempre manter as damas... Manter mais peça... Quero complicar com o grande mestre... Mas você tem que jogar um final, às vezes, né? E agora a torre B8... Taquei o cavalo... E agora a G3 é maneiro aqui... Eles tomaram isso pro D4... Cheque... Eu tomei lá... Tomei em B2... Tô com 2 a mais... Agora é só dar uma coordenada nas peças... Vai ser tranquilo... Tamo no 34 aqui ainda... 36, aliás... EF3... Botei o cavalo em D5... Cavalo B6... Eu fiz esse lance com 10 segundos, eu acho, aqui... Ele tá ameaçando umas malandragens, né? Quase! Quase eu fiz uma cagada monstruosa aqui... Que era fazer... Bispá 3, eu acho... Ou 2 C8... Como é que era? Isso! 2 C8 quase que eu fiz aqui... E... Não empata com esse? Não, não empata ainda... Mas como é que é aqui? Não, não é esse... Tem um lance que igualava mesmo... Será que eu ia explorar 3? Não... Qual era o lance que eu tava pensando em fazer aqui? Porque, tipo... Tinha um lance que era assim... Esse toma... E como é que eu defendo o cavalo agora? Torre D8 não pode, né? Isso! Torre D8 iguala... Eu ia pensar nessa linha... Aqui tem um lance que eu ganho ainda, pelo jeito... Talvez cheque e toma aqui mesmo? Não sei se ganha esse final... Intermágica não é claro, né, Vig? Deve empatar esse final, né? Muito pouco peão, né? É porque esse... Eu lembro... De ter pensado isso, né? Eu falei... Eu tô em C8 e agora aqui eu defendi a peça, né? Porque ele não tem esse... Nem esse, né? E eu vou sair da cravada no próximo... E se rei é 4 ou 2 cheque? Só que ele tem esse... E ele tinha mais um lance também que empatava... Esse é muito chato, né? Porque ataca o bispo... E no próximo é esse, ferrou, né? E se esse... Acho que joga esse, né? Esse, né? Torre D3, né? Mas aqui eu falei... Larga a mão de ser imbecil, né? E... O que eu vou... Pensar em levar um tema? Se eu tô com uma peça a mais, né? Se eu tô com dois peças a mais, né? Eu mandei esse... Eliminei os temas... E eu me coordenei com esse... Falei, ó... Cavalo D7... Agora o cavalo ficou fora... Aqui, ó... A quadratura... E aí... Ele foi pegar o peão de A... Mas eu vou chegar antes aqui no rei dele, né? E esse é legal, né? Porque se ele tomar em E5... Rodou intermediário... E depois toma em E5... E aqui já... Assim, a gente parou do 40... Ele deu uma respirada boa, né? O cara mandou o rei em H5, né? E aí eu mandei em E5... Ele abandonou, né? Torre G5, não acho, no próximo. E aí azedou pra ele. Abandonou. Legal a partida, né? Muitas aspirações ali no começo. E... Foi animado ao puro de tempo. Foi muito irresponsável com o tempo. Acho que foi a única partida que eu fui... Muito irresponsável mesmo. Torre G5 direto. Deve empatar ainda, Artênio. E F5, ele tem um cheque meio chato, né? Desculpa, que cheque, né? Mas é isso. Perigosa, sim. Mas aí que tá, Vic. É perigosa porque eu me enfei numa situação perigosa do tempo, né? Posição confusa, beleza. Mas se eu tenho ali meia hora... Assim, se eu tenho meia hora... Tô mais responsável. E o cara tem um minuto, eu vou ganhar do cara... 100% das vezes, né? Não tem erro nenhum. Mas eu não posso deixar o cara... Assim, que eu tenho uma vantagem tão grande, assim... Que eu sou bem favorito... Entrar numa situação dessa meio tiroteio ali, né? Pode acontecer qualquer coisa. Mas, claro, a partida vai ser dura de qualquer jeito, né? Agora, se o cara ficar apurado igual e eu não fico ali... Ele não vai escapar nunca, né? Final complexo, sim, né? Tchau, tchau.